Fala, galerinha do meu canal. Cheguei aqui para mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje é mais um react, isso mesmo. Sei que é o vídeo que vocês mais amam. E o vídeo de hoje, olha só, eu vou estar reagindo aí, segundo o título dela, tá assim, colocando vários pierces. Então, eu vou reagir a vários pierces. Não sei quais são. A gente vai descobrir isso juntos aqui. Por quê? Porque eu não assisti o vídeo, vocês sabem, né? Espero que não seja mais um daqueles vídeos furados que a pessoa fala que vai furar dois, três e no final não fura nenhum, né? Então, assim, eu espero que esse tenha alguma coisa, tá? Porque da última vez não deu muito certo, não. Se você caiu aqui de paraquedas, estava pesquisando, né? Já se inscreve, ativa o sininho, compartilha com a galera. Em seguida, deixa nos comentários, ó, feedback, dúvidas, sugestões. E é isso, galera. Vamos lá, que eu tô muito curiosa. Eu quero saber esses vários pierces que ela vai fazer, tá? Então, se você também tá curiosa, então vem comigo, faz a vinheta. Olá, galera. Então, gente, é isso mesmo que tá no título, né? Começou. Vou fazer vários pierces. Quais são? Quais são? Essas são as áreas que eu vou usar. Eita, caralho. São números dezoito. Um, dois, um, dois, parece que são quatro. Dezoito, fugir. Ó lá. E vamos ver se eu vou aguentar, né? Quatro pierces é foda, hein? Vamos ver onde vai ser. Vamos lá. Loucura dessa mulher. Primeiramente, luvas. Ó. Eu vou usar luva, né? E se cair minha orelha, peru. Tudo bem que não tá certo também, né? Ó, é em casa. Mas, assim. Ela vai por mim, né? Eu tô de relógio, pelo amor de Deus. Ai. Eu tô de relógio. Vamos lá. Mano, a mulher vai furar. Eu quero deixar ela furar tudo isso, meu. Agora eu fiquei curiosa. Gente, só avisando aqui, gente. Não façam esse caso. Vou baixar. Um body piercing pra colocar. Eu que furei esse daqui. Esse aqui foi a body piercing que furou. Esse aqui eu que furei. Maravilha. Nos pierces do umbigo também foi eu que furei. Ó lá. Sentidor, eu gosto de sentir dor, né? Bom. Já, já é uma quase body piercing, né, galera? Quatro furos. Ela vai fazer agora? Já tem dois, três ali. Na minha orelha, né, gente? Tá vindo a orar. É. Não sei nem o que falar. Vou passar um pouco de água aqui. Ó lá. Ó lá. Bastante água. Gente, depois eu mostro os pierces que eu vou furar. Ai, meu Deus. Gente, ela só vai, tá? Vai ser tudo surpresa aqui, que ela não falou onde vai ser. Então, vou ficar furando aqui. Ó lá. Traga. Isso aqui é um dente. Não, não lembro. É, peraí. Vou furar uma aqui, onde eu tenho esse rasgo aqui. É. Hélix. Vou limpar aqui primeiro. Ali é... Bom, se for isso da frente, é tragos, né? Gente, tô me nervosa. Nossa, se for na traga sozinha é foda, hein, galera? Foda. Foda. Tô curiosa. Nossa, vocês são muito corajosas. Gente, estudem. Vocês que gostam de se furar, uma dica. Virem body pierces. Vocês gostam? Aí vocês vão fazer as coisas com mais cuidado. Com a... Vai fazer a limpeza. Onde eu vou tirar a bolinha, né? Pra ficar mais fácil. As crianças comprando café, meu Deus do céu. Gente, lembra? No título lá, colocou assim que ia fazer vários pierces e deu ruim, hein? Então, vocês já sabem, pode vir merda por aí. Bora então, né? Ai, meu Deus, já furou o... Nossa. Nem marquei onde eu queria, né? Isso mesmo, ó. O profissional bom é assim, ó. Já vai até sem marcação. Já vai no freehand. Isso aqui é confiança. Ai, meu Deus. Nossa, que... Meu Deus, como vocês encorajam? Pera aí. Tô fazendo um teste, porque eu queria furar o traves, né? Quem sabe eu consigo. Esse aqui primeiro. Esse aqui de cima. É. E eu acho que eu perdi um espinho. Vamos pensar. Eu perdi um espinho. Tô com vontade de furar o traves. Só um minutinho. Bom, gente, voltei. Eu já marquei aqui onde eu queria. Aqui. E aqui. E eu vou começar por aqui, né? Porque eu tô com muito medo de furar aqui. Então... Vamos começar pelo que eu acho que vai ser venido. Então, vamos. Que demora, Pio. O que eu vou colocar aqui em cima é esse aqui. De duas cabecinhas. Vou tirar a bolinha já, né? Olha o piercitos que estão assistindo. Não, não tem. Nossa, legal. Só vou rir mesmo. Pronto. Vamos lá, né? Ó, ela já sabe que a gente vai ver, né? Sim. Mas a gente só... Pelo menos eu só dou risada. Só quero ver a loucura, minha irmã. Não vou criticar. Só brincando, minha irmã. Só pra tampar esse rasgo aqui, porque... Antigamente eu furava de qualquer jeito, né? Aí rasgo minha orelha. Não, eu tô bem aqui doadinho mesmo. Vou baixar a luz pra vocês verem melhor. Amém? Ah, isso aí é de boinha. Ai, meu Deus. Olha, vai furar o dedo não, minha filha. Ai, que loucura. Esse é o mais tranquilo. Se não me engano, eu já furei a minha cartilagem sozinha, tá, galera? Faz muitos anos, mas já fiz. Alguém, uns que são até de boa. Quando você não vai funcionar, é perigoso. Porque daí você pode pegar algo errado ali. Olha lá, tá indo. Mas não tá mostrando. Furou. Que maluco, que maluco, que maluco. Meu rio gato tá queimando, né? Que maluco, hein? Pronto, tinha um pouquinho daqui. Meu pai, você já colocou. Gente, sudou ali, voltou pra casa. Queria ver os tragos. Tô achando que não conseguiu furar os outros. Tinha parado aqui, tirou a notificação. Agora vai para lá também. Recolocou? Precisa me enxergar aqui. Ah, tá lá. Deixa eu subir aqui. E a mãe, tá onde essa hora, hein? Aqui. Olha o chaminha. Estou enxergando pra você. Estou enxergando. Ai, meu Deus. Não encaixou nem a joia, né? Nossa, tá demorando, hein? Caracolis. Que agonia. Ué? Já passou? Nem vi. Acho que ela passou, galera. Ela não mostrou muito, porque a mão ficou na frente. Tá lá. Nossa, tudo esse tempo só pra fazer um. Não vai dar tempo, não. O vídeo vai ficar meia hora. Olha lá. Olha lá. Eita, caralho. Gente, olha pra pôr bolinha. Não vou nem comentar. Eu falei. Agora eu vou pôr bolinha. Loucura. Pôr bolinha é o pior. Olha lá, olha lá. Se pá, que as pessoas têm que virar a bola e puxa, né? Olha lá, caixa. Eu não tô sem a bola bolinha, né? Se é boa. Não, não passou, não. A joia já passou, galera. Pode tirar essa luva aqui, porque tá na bola bolinha. Ah, tô tentando com a bola. É, com essa luva aí, desse tamanho, né? Tem que ser uma luva de tamanho menor, né? Saber, eu vou tirar essa luva. Agora ferrou. Será que ela vai furar mais mesmo? Se pá, ela vai furar um só. É, não tá muito legal essa aí, não, né? É, galera. O primeiro já foi. Vamos ver os próximos. Não, gente. Furei o primeiro. Achei que é mais, né? Não doeu tanto, tanto assim. Mas tá bem vermelhinho. Estadinho. Agora vamos pro próximo, né? Ai, meu Deus. Mas eu voltei. Agora eu vou furar o próximo. Ai. Mais uma. É tragos, tragos, tragos. Quero ver o tragos. Olha lá, olha lá. Olha lá. Essa eu quero ver. Gente, vai me dar um medo de vocês furarem o dedo. Enfiar a agulha no dedo ali e travar o dedo na orelha. Olha lá. Olha que loucura. Ai, que medo. Esse me dá medo de ver. Da pessoa enfiar as bagulhas no dedo. Uh, tá levando. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Olha. Tá na técnica. Fez a técnica ali, ó. Ali ela vai sentir quando a agulha vier. É, pá. Gente, fura aí. Oxe, ela furou que eu nem percebi direito. Meu nome da velha. Tem pra ser nada. Pronto. Que coragem. Gente, voltei. Que medo desse bagulho escapar. E por que que eu me mate mais de força? Nossa, como ela demora. Tudo bem, né? Porque é bem difícil fazer isso sozinha. Nossa. Uh, uh, uh. Enfiei já no caminho. Bora, vou puxar. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai passar. Puxar não, né? Vou puxar. Vamos enfiar pra dentro. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ai, ela tá passando. Não tem nada, né? Passou. Coloquei. Gente, eu acho que eu furei muito bem. Não pode puxar, galera. Tem que ir, ó. Tem que girar que ele sai. Gente, que eu achei que mais ia doer. Não doeu, velho. Furou o trago. Três filmantes. Gente do céu. Ah, agora o meu receio, as pessoas sozinhas, eu sou sozinha. É a bolinha cair dentro da orelha. Tem que tomar muito cuidado pra não escorregar e não cair dentro. Vai te mais difícil também. Pô a bolinha. Mas vamos lá. Meu Pai do céu. Jesus, ele é a nossa colocada de bolinha. Gente, quais são os outros que eu vou fazer mais? Ai, meu Deus. Vou colocar a bolinha lá dentro do ouvido. É praticamente dentro do ouvido, né? Fui boa. Deveria ter cortado a parte de dentro. Pra pôr a bolinha por fora. É mesmo? Fez caralho. Não tem importância. Tá bem lá dentro do ouvido. Ela não tá conseguindo pôr a bolinha por dentro, tá? Então, gente, uma disso eu falei que ia ser várias pistas, mas eu não vou furar mais desse lado. Só vou furar desses dois, desse lado mesmo, porque, né? A dor me vai ser difícil, tá? Aí, agora eu vou colocar, tô precisando colocar aqui. Eu já tinha percebido que só aqui, eu vou querer furar de novo. Vamos pro seto, vamos pro seto. Agora é seto. Caraca, ela vai furar mesmo. Olha lá, foi que vai furar o seto. Mano, quem consegue perfurar um seto sozinho é muita loucura, hein? Muita loucura, porque essa perfuração, pra gente que é profissional ali, já não é tão simples de fazer, né? Tem todo um local correto ali, que, nossa senhora, a pessoa quer fazer sozinha isso daí, Jesus. Ai, meu Deus. Nossa, é muito, nossa, muito sem frio. Ai, que agonia que me dá. Tá, é malada, minha. Ai, mano, nossa, a senhora. Tá me dando agonia. Nossa, mano. Não acredito que a minha afurou. Olha que loucura. Não sei por que que ardeu. Mano, essa menina é doida, doida, velho. Olha que loucura. Terceiro. Essa aí é a coragem. Nossa, é impressionada. Gente, tá colocando aqui. Vamos ver. Bora lá. Olha lá. Vamos ver como vai ficar. Se vai ficar torto. Isso é até foda, hein? Tem que ter um alinhamento ali que é bem complicadinho. Nossa, menina, tá passando. Olha que loucura. Vai fazer um curso de body priest, menina. O mundo da arte, você tá perdendo essa artista aí, ó. Caralho. Vai. Olha isso. Gente, esse vai ser o primeiro reate longo, hein? Mas vai valer a pena, hein? Vai ficar longuinho. Bora pôr banho agora. Olha lá. Olha, menina. Furou certo sozinha. Que loucura, velho. Gente, não é fácil não, viu? Furou várias vezes. Olha que doidíssima. Olha. Ela não derruba nem a bolinha. Tudo bem que sai um pouquinho torto, né? Porque sempre é foda. Olha. É. Pra quem não é profissional. Tá no lucro. Bora pro próximo. Gente, eu tô chocada com a menina. Olha que loucura. Pra quem pagar, né? Gente, não faça isso em casa. Tô sendo irônica, tá? Eu vou furar. Por ironia. Pelo amor de Deus. Eu vou me dar aqui de novo, né? Ela vai furar mais uma orelha. Muita loucura. Gente, eu sou louca, né? Sou brincadeira. Eu vou furar. Pra fazer tudo isso, né? Não tenho, mas... Doideira. Ela vai furar mais embaixo. No meu lóbulo. Ah, essa parte aí é mais tranquilinha. Aqui, desse aqui, ó. Vou fazer um segundo furo ali. Ai, que doideira. Vai. Vai. Furou. Ah, essa aí é mais tranquilão. Eu já furei o lóbulo sozinha. Antes de ter a largadura. Mas os locais, assim... Mais de quinto. Olha lá. Não pode acordar. Se eu gostar aqui. A gente vai furar assim. Black. Gente, ela furou quatro persos. Corajosa. Essa daí é corajosa, hein? Quatro persos de uma vez, sozinha. Falei, meu Pai do Céu. Coraja não ter rumo. Meu Pai do Céu. Falar. Já foi, galera. Engraçado que a pessoa não dá nenhum... Tipo assim, nenhuma expressão de dor, sabe? Nem nada. Isso passou algo. Nossa. Fosse eu. Fala um ai, não fala nada. Normal. Parece que não tá fazendo nada, né? Loucura. É, galera. Essa foi a pessoa mais corajosa que teve aqui no meu canal. A mais, né? Todas são, né? Porém, essa foi a mais, porque quatro, ó. De uma vez só, no mesmo dia, sozinha. Foi. Olha lá. Será que ela vai furar mais um? Eu acho que é só quatro. Não terminei ainda. Olha. Eu vou furar o segundo furo e ela. Olha, gente, voltei. Olha, eu já furei esse daqui. O segundo. Ficou bonitinho. Olha. Gostei. Eu não vou furar o segundo daqui, né? Nossa, mais uns cinco. Não, não. Nossa, que loucura. Conta a dor, já. Conta a dor. Tia, já foi um, dois, três, quatro. Quatro. Eita. Nossa, ela é meio... Nada de dor, ela. Tia, ficou bem pertinho. Não sei o que. Tia, não sei o que. Tia, não sei o que. Tia, não sei o que. Não sei o que. Esse que tá mais alto. Aqui. Não, menina. Olha só, vai deixando lá no alto. Que loucura dela. Ixi, não vou nem olhar. Eu vou ir lá. Ai, meu Deus. O gatinho fofo. Vamos de gata minhar aqui, gente. Gata, para de minhar, gata. Nossa, aquela fura mais um. Vou cortar. É, sorrei aqui mais um. Cortou? Tá chegando direto. Nossa, vai cortar a orelha. Vou cortar. Vou cortar aqui o pouco assim. Loucura. Isso aqui não tá dando pra ver direito. Mas eu vou por cima, né? Não pode ser Pode acabar, não? Então, gente, foi esse o vídeo Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal É, galera, isso aí É, galera Esse foi o react mais longo Mano, ela furou 5 piercings de uma vez, galera Vocês não são o que é isso 5 piercings de uma vez, sozinha, em casa Mano Você daí merece um troféu de tanta coragem Que ela tem Jesus, amando Jurava que ela ia desistir no segundo ali Achei que ela não ia mais furar, mas foi, hein? Olha Lembrando, não façam isso em casa Vocês sabem, né? Eu sempre trago aqui no meu canal as notícias, né? De piercings que acaba tendo bactérias, né? Da infecção E isso acaba generalizando, né? E algumas pessoas acabam indo a óbito Então, assim, eu não recomendo vocês fazerem as suas loucuras em casa É muito perigoso, tá? Tudo bem, já fez a loucura? Agora cuida Cuida disso daí Porque se isso daí te der uma infecção, um probleminha Nossa Senhora Aí não sei nem o que que vai ser Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vou deixar o link na descrição aí do canal dela Quem gostar aí, tiver interesse em conhecer E aqui nos comentários eu quero muito a sua O seu feedback A sua dúvida ou sugestão de vídeos, né? E é isso, galera Vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau